Esse trem é muito antigo e com certeza é muito lento, mas se ele sobreviver ele vai evoluir Então vem comigo nessa aventura, se inscreve no canal e vamos começar Eu já vou montar o trem, eu tenho que montar certo né, pra ele funcionar Ah, que bom que mostra aonde colocar a peça, porque senão já ia montar errado já galera, já ia montar errado com certeza Que bom que mostra aonde colocar a peça, vamos completar o nosso trem aqui e depois vamos para a nossa jornada E que eu consiga sobreviver para o trem evoluir, porque eu quero ver a evolução máxima Um trem super tecnológico com velocidade muito rápida, porque esse aqui com certeza vai ser mega lento Aí galera, tá quase completo já, só falta mais algumas peças aqui, essa barra vai bem aqui em cima né Aí, tá certo, agora a roda, ó essa roda de madeira se bater numa pedra vai quebrar né É muito fraca essa roda aqui galera, nossa que trem antigo Ó amigão, você é piloto, vai aí Pronto agora, essa peça aqui em cima e essa peça aqui embaixo Tá completo o nosso trem, vamos começar a nossa aventura Aqui temos a opção de colocar alguns vagões Tem de pedra, eu acho que aqui é carvão Ali tem combustível, tem muitos vagões aqui que eu posso colocar Mas como o trem é muito antigo, não vou colocar muito peso Senão a gente não consegue carregar Olha isso aqui, tem um menino com a roupa de policial e um cachorro Depois eu coloco ele, deve ser muito pesado galera, quando eu conseguir um trem mais avançado Vou colocar por enquanto, só isso daqui É, parece pesado, será que eu consigo carregar? Eu acho que sim Vamos agora começar a nossa missão em 3, 2, 1 Estamos aqui na estação do trem E é só apertar aqui pra sair né É isso, vamos Que lento galera, é muito lento Senão esse consegue carregar É muito peso né Tem que apertar de novo Ah, tem que ficar segurando esse botão É, tem que ficar segurando esse botão aqui Se segurar muito, será que corre bastante? Até que corre bastante Até que esse trem é rápido Imagina se pegar um trem novo Um trem tecnológico né Um trem atual Olha que paisagem bonita galera Gostei muito dessa paisagem É, gostei não Não gostei não Olha isso aqui galera, tudo quebrado Tem que arrumar isso daqui né Pra conseguir passar Como é que eu faço isso? Assim tá certo? Eu não sei se tá certo ou não galera E agora? Que que eu vou fazer aqui pra arrumar isso? Já sei o que fazer Coloca um triângulo aqui Aí agora eu pego um outro triângulo E coloco ali embaixo Calma Vai, vamos arrumar aqui ó Com calma Pronto Ele fica se mexendo Ele não fica onde eu coloquei Mas tudo bem Agora vem com esse aqui ao contrário Vira ele Aí, ao contrário Vamos É muito ruim galera de arrumar Sim, mas ficou faltando alguma coisa É aqui? Será? Uma rampa? Eu acho que é uma rampa que a gente tem que criar né Vai, vira assim Pronto, só encosta Aí, fiz uma rampa Será que já funciona? É, eu dei o play Eu não sei se o trem vai sobreviver Vai trem Sobrevive Você consegue Vamos com tudo Vamos rápido Aí, conseguimos Não quebrou? Sobreviveu? Então deu certo né galera? É isso Qual será o nosso próximo objetivo? Vamos com cuidado Olha essa subida galera Falou stop Então para Eita, o tamanho desse buraco aí Se cair com o trem aí já era né Então é só girar Ó, esse aqui foi mais fácil O outro eu tive mais dificuldade Agora esse aqui é só descer É só isso? Nossa, esse aqui foi mais fácil Foi bem mais fácil galera Aqueles triângulos lá me deu mais trabalho Vamos Com calma, com calma Senão vou sair rampando aqui E sair voando Vai derrubar tudo Vai quebrar tudo Eita, achei que ia bater na parede Que susto galera Vamos lá Oi passarinho Tudo bem? É isso Vamos chegar no próximo objetivo aqui Ou talvez no final né Olha a subida Não, já era Já era O trem está perdendo força O trem está perdendo toda a força Vai trem Você consegue Olha o tanto de fumaça Que está saindo do trem galera Ele está se esforçando bastante Para conseguir passar Isso Conseguimos passar E por que eu vim por baixo E não por cima Ah, porque por cima já tem outro trem A gente é batendo outro trem né Tudo bem Galera, gostei muito desse jogo Dessa paisagem e tudo mais né É uma viagem muito agradável Gostei bastante Tem uns perigos aí Que deixa a gente ansioso né Mas tudo bem A gente consegue vencer Todos esses perigos Vamos É corrida de trem É corrida de trem Está vendo galera O meu é antigo Mas o outro parou do nada Quebrou então né É, o meu pode ser antigo Mas não quebrou não Eita Quase que eu caio Nossa galera Achei que ia cair E agora O que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrastar aqui? Não Eu tenho que escolher Uma dessas imagens Se eu quero ir por cima Eu quero ir por baixo Por cima Eu acho que por cima Vai ser melhor Oi amigo Tudo bem? E o mecânico aí galera Me ajudou a construir aqui né A estrada E agora a gente consegue continuar Vamos É, até agora O mais difícil pra mim Dos desafios Foi aquele dos triângulos Será que vai vir outro Mais difícil que aquele? E quando que eu vou conseguir Vencer esse level? Eu preciso de um novo trem Aí só foi falar E parece que eu cheguei no final né Ó, aqui é o final É isso Consegui vencer E agora vamos desbloquear O meu novo trem Esse aqui é o meu novo trem Que parece mais um avião E olha que ainda Eu vou pegar um mais evoluído Que esse Continua assistindo hein Vamos colocar todas as peças aqui É muita peça galera É muita peça Olha o tanto de peça que tem Esse aqui vai ser potente Pode se preparar Que esse aqui vai ser potente Eu vou sair voando Por cima aí de ponte Dos perigos que tiver Vou sair voando Por cima de tudo O trem já está completo E agora Tô colocando vagões Que combina com ele Qual é o máximo Que eu consigo colocar? Eu acho que é isso né É, já chegou no máximo E aqui em cima? Não tem como Isso aqui é o máximo Então beleza galera Vamos continuar E dessa vez Eu vou seguir uma missão diferente Eu escolhi essa primeira missão E agora vou escolher Essa missão aqui de baixo Vamos lá Vai ser a missão diferente E eu vou conseguir passar Porque eu tenho Esse trem Que é muito veloz Galera que absurdo Ele é muito veloz É muito rápido Já chegamos aqui No desafio já E parece aquele Dos triângulos Mas é uns pedaços diferentes Vamos tirar aqui pra cima né Que aí depois eu vou escolhendo aí Aonde que a gente vai encaixando Beleza? Olha, tira esse pedaço pra cá também Como é que funciona? Esse pedaço serve aqui? Não Ele vai ficar desse outro lado Eu acho Eu não entendi galera É, de começo a gente não entende Aonde que vai encaixar essas coisas aqui Mas depois a gente vai descobrindo né Já entendi o que eu preciso fazer Ali onde tá o buraco mais fundo Vai esse aqui que é o mais alto né Eu acho que é assim galera Vamos ver se vai dar certo Para construir logo essa estrada Que eu quero ir embora Eu quero testar mais nosso novo trem Pronto, deu certo Aí agora Eu vou colocar esse pequeno Aqui É, esse pequeno ele vai ficar bem aqui Ó, tá na reta Tá o mesmo nível E agora esse vem aqui Ficou igual? Oxe não Esse aqui ficou maior Eu acho que eu tenho que virar ele Isso Tem que virar Aí Ficou certo galera Aí agora é só pegar esse pedaço de chama aqui Que parece mais um biscoito né Vamos, vamos, vamos Nossa é muito ruim Tem que colocar certinho ó Tem que colocar certinho Você errar um pouco Já atrapalha tudo Aí já vou ter que tirar de novo Já atrapalhou tudo Aí solta assim Ó, solta Solta Aí, deu certo Deu certo galera Pronto Deu certo Agora eu consigo passar E vamos testar a velocidade máxima Do nosso trem aqui ó Só segura a aceleração e vai Será que rampa? Nossa Rampou muito Como é que não quebrou tudo galera? Se fosse outro trem antigo Tinha quebrado era tudo né Agora esse aqui é novo Conseguimos até rampar com estilo né Muito legal Aí rampamos de novo São vários aí galera Descida e subida Eu amei esse jogo realmente Parecia um jogo muito simples Mas eu estou me divertindo bastante E o nome do jogo Eu vou deixar na descrição E no comentário fixado Se vocês quiserem jogar É só girar aqui Ah, aqui naquela outra ponte lá né É só girar Pronto É isso Até agora O desafio mais difícil Foi aquele que tem que colocar Construir a ponte né Encaixar as peças e tudo mais Pra mim foi o mais difícil até agora Porque os outros É só girar alguma coisa E é fácil de passar Vamos rampar Rampa Ah, achei que ia subir ali em cima Eu queria subir naquela parte de cima Que pena que não subimos Ali eu ia conseguir rampar bastante Olha o tamanho dessa árvore Tampou toda a visão Galera A onda a gente está indo Olha essa subida Que subida gigantesca Isso daqui nem é mais um trem Agora é uma montanha russa E eu vou escolher pra subir lá pra cima mesmo Que eu gosto de ser radical Vamos lá então E esse desenho aqui galera Ó, desenho ali de um vulcão Dinossauro Será que tem no jogo Vulcão e dinossauro? Aí também já é demais né O dinossauro destruiu meu trem E o vulcão também Que bom que não tem Até agora não apareceu Galera Acelerou com tudo Eu saí empurrando os barris Ó Empurrei o barril E pulei Nossa Que radical Sério galera Se fosse um trem lento Um trem muito lento A gente ia cair no precipício Mas eu consegui rampar Isso aqui galera É uma montanha russa com certeza Vai derrubando caixa Olha que radical Muito bom Eu acho que a gente Já está chegando no final Até agora não apareceu mais nenhum desafio Não apareceu mais nenhum desafio Eita Deu ruim Nossa Que susto Eu achei que a gente ia cair no precipício Mas conseguimos sobreviver Esse trem aqui é muito incrível E ainda vou equipar Um outro trem Mais incrível Um outro trem Mais veloz Chegamos ou não? É o próximo desafio agora? Será que vai ser o próximo desafio? Só sei que a gente está subindo a montanha Que o trem até perdeu velocidade É Mas essa montanha Não vai superar aquela outra Que a gente acabou de subir Com certeza não vai superar Aí chegamos no final E vamos Para o próximo trem Esse trem também é um avião Só que realmente é um avião Tem até hélice galera Só que ele é mais potente A gente tem aqui ó Esse mamute de foguete Olha o tamanho desse foguete E agora aqui a parte das asas Galera sério Esse trem aqui vai ser bem mais veloz que o outro Com certeza vai surpreender a gente Eu acho que esse trem aqui é o mais potente de todos Nossa Vamos ver como é que ele fica 100% completo Só mais essa peça aqui E fica completo Olha só esse trem galera A mistura de trem Com avião E com foguete Se preparem que agora vai ser super velocidade E será que tem alguma coisa aqui Que dá mais velocidade ainda? Ó Vou colocar um vagão Que seja Tecnológico Eu acho que esse daqui combina né Ó Esse daqui vai combinar perfeitamente Eu só posso colocar Quatro vagões no total É isso Quatro vagões Três só? Poxa Só foi três Não era para ser quatro? Ah porque o trem é maior A parte da frente né Por isso que não vai quatro Tudo bem Vamos iniciar aqui agora E eu sei que tem outros mapas aqui Para mim escolher Eu vou nesse aqui da neve galera Será que o trem vai congelar? Ou ele é veloz a ponto de esquentar? Ele vai esquentar e não vai congelar Nossa Olha esse trem Olha para esse trem Quase que quebra né Saiu levando um monte de neve ali ó Saiu levando Empurrando umas bolas de neve Nossa galera Vai rampa É isso aqui é muito veloz Tá rampando muito E agora essa super subida E o foguete tá ativo ali hein O foguete tá ativo com tudo Olha essa velocidade Oxe cadê o trem? Cadê o trem? Aí apareceu de volta É as vezes fica uma árvore na frente Ou montanha né Será que eu já cheguei no final? Não é possível O trem não é veloz nesse ponto né De já ter chegado no final Vamos 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 Será que qual vai ser o desafio aqui Desse mapa da neve? Eita Galera um anel É o Sonic Não eu tô no jogo do Sonic Olha isso que loucura É um mapa mais doido que o outro Galera o que que foi isso? Sério eu gostei bastante Olha essa velocidade toda Esse trem tá muito mais veloz que o outro Com certeza Que bom que ele é veloz Ele não ia conseguir fazer esse anel não Ele só fez esse anel por conta da velocidade Do foguete Galera ó Começou a perder velocidade Tava tão bom Muito rápido E fazendo aqueles anéis Sério Lembrou muito O Sonic Só quem conhece o Sonic Vai deixar o like nesse vídeo aqui Beleza? Vamos Será que já estou chegando no final? Esse mapa parece que não vai ter desafio De construir alguma coisa não né Ponte Não vai ter isso não Eu acho que é só ir reto E a gente consegue chegar lá no final Olha essa descida É muita velocidade O trem vai ficar tão quente Que vai derreter toda essa neve aqui É muita velocidade galera E agora estamos empurrando gelo Estamos debaixo da água Olha o monstrão Nossa galera que susto Eu achei que ele ia bater no trem e quebrar Mas não é amiguinho É isso então Chegamos aqui no final Missão concluída Esse trem surpreendeu e muito Sério Essa missão também Aqueles anéis ali galera Lembrando o Sonic Foi muito radical Só quem joga vai entender Então joga aí Vou deixar o nome do jogo pra vocês É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo hein Clica nas telas finais E é nóis